O tempo quente significa trabalho em dobro para a Pâmela. Ela é dona dessa banca de verduras na feira e precisa estar o tempo todo regando as folhagens. De manhã ainda é melhor, porque ela vem mais fresca. Agora, quem faz feira à noite tem que estar o tempo todo molhando, regando, se não murcha e perde a qualidade. Aí é mais complicado. A chuva é melhor na produção e que mantém fresco, né? O tempo chuvoso ela está sempre fresquinha, quase a gente não molha a banca. Com temperaturas beirando os 40 graus, só é uma conta que nessa época quente quase toda a fruta que compra vai para a geladeira. As da fruteira, ela não demora para consumir. A maioria eu deixo fora da fruteira, na fruteira e o restante eu coloco na geladeira. O que vai para a geladeira para não perder? Mas é a laranja, o abacate, quando tu acha ele maduro, só isso. O resto que é na fruteira. Mas está difícil de durar nesse calorão? Está difícil. E da feira a gente veio direto aqui para um dos bairros mais quentes de Goiânia, Campinas. Aqui, olha só, a gente encontra barraquinhas como essa, com muita fruta disponível, com água, água de coco, porque o importante é se hidratar. Estou aqui com a Vanessa, que é nutricionista, é isso mesmo, né? Tem que se hidratar o tempo todo nesse calorão, Vanessa? Sim, e o mais importante é vocês se hidratarem ao longo do dia. Então não adianta beber aquele volume muito alto de água de uma vez só. Hoje, a gente recomenda acima de 2 litros. Mas um cálculo individual legal para vocês fazerem é multiplicar 40 ml sobre o peso. E aí você vai descobrir a sua necessidade individualizada de água. Fora água, frutas, né? Frutas com bastante caldo, igual abacaxi, melancia, ajudam a refrescar nesse calorão. O Gabriel é dono de um desses carrinhos de fruta. Ele conta que as vendas aumentaram muito por causa do calor, assim como a quantidade de gelo para manter tudo fresquinho. Eu usava 4 gelos, estou usando 6 barras de gelo no dia. E descongela muito rápido mesmo as coisas, porque está muito quente. O vento também, o vapor, né? Mas está ótimo nesse calor, está bom para me vender, né? Melhorou para mim as vendas um pouco, porque esquenta, né? O povo tem que dar, tem que beber muita água de coco, abacaxi, melancia. E as frutas são as coisas que a pessoa gosta saudável nesse calor. E claro que eu vou aproveitar, está calor demais. Me dá um pedaço dessa melancia, vamos lá, para refrescar. E hidratar, porque o trabalho aqui também é árduo. Docinha, igual mel, delícia. Eu estou me hidratando aqui com melancia. Você foi na água de coco porque o calorão está bravo. Está demais, gente. Tem que tomar água de coco, mas é bastante água, gente. É a forma que tem para poder driblar esse calor. É verdade. Ou se não, entrar no carro, ligar o ar-condicionado. Aproveitei também para experimentar o abacaxi. E descobri que tem gente que gosta da fruta, mas incrementada. Gabriel, sal e limão, o pessoal prefere assim? Sal e limão. Vou ver em casa, se não tiver um limão no abacaxi, eles nem querem abacaxi. Dá um sabor diferente no abacaxi. O pedido é do Pedro. Pedro, só come abacaxi assim com sal e limão? Com sal e limão, porque fica um pouquinho diferente, né? Dá um amarguinho do limão com o docinho do abacaxi. É uma combinação perfeita. Apesar de ser uma delícia, as frutas não substituem a boa e velha água. Mas o consumo de ambas são importantes. A água é primordial, então a fruta seria um complemento. Até mesmo nesse cálculo, ele não pode ser substituído por outros tipos de líquido. Se você for tomar um suco, uma água saborizada, um chá, ele aumenta nessa conta. Então ele não diminui.